Pimenta no preservativo, isso é de uma maldade, né? Já pensou? Vou chamar uma banda que faz um som saravá metal e que tem um nome fantástico, um nome tão, sabe, simpático, gangrena gasosa. Gangrena gasosa, quem foi que bolou esse... Caiu. Caiu um negócio de uns... Alex, pega aqui essa... Começou pagando o mico já. Alô, tudo bem? Oi. Oi. Quem foi que bolou esse nome, gangrena gasosa? Gasosa. Gasosa. Gaga. Não, eu é que fiquei gaga, agora que eu dei um relance assim no grupo, todos... É uma banda de quê? De haitianos, não? São do Haiti? Não, é quase. Hein? É quase? Do subúrbio do rio. Quem falou o nome gangrena gasosa? Ah, o nome veio do comando da madrugada, Goulart de Andrade... É, ele tava passando um programa... Aqueles que fala de remédio e tal... Ah, tratamento... Aí apareceu um cara lá com a perna assim... Parecia assim, um apresuntado assim, a perna no cara... Aí... Ah, o que que é isso, meu filho? Ah, gangrena gasosa... Aí... Pô, sei lá... Dá o maior nome de banda. Aí na hora você diz, puxa, que nome bonito! É, claro... A banda nem existia, mas já tinha nome. Sabe que pra... A banda só tinha o nome, filho. É... E você sabe que a gangrena não tem cura, a gangrena é só amputando. É... Quando é que a banda vai ser amputada? Bom, a gente já tem um fanzine... Alguma previsão, não? É, a gente já tem um fanzine chamado amputação, justamente em cima disso aqui. Tá vendo? Já tem isso? Cadê a amputação? Tá bom. Tá, aqui são, são... São... Revistinhas, né? É, é isso aí fanzine que eu mesmo faço. Isso aqui não tem nada contagioso, não. Posso pegar, mas... Pode pegar! Amputação urgente... Tá aqui que são... O que é o jornalzinho... Dispacho from Ministry... olha só coisa interessante o juquinha vem aqui por favor mostra aqui pra mim deixa eu ver aqui rock ativo o subterrâneo está no ar o que é bom saiu do que é que faz essas essas revistas sou eu você que faz todas elas você que faz olha só dá uma uma geral aqui aqui olha até senhoras aqui não vou mostrar o horário pode calar a boca quando eu tô falando com você eu fui liberto um poste também você aqui caiu qual é o o o não vocês podem mostrar isso aqui joquinha fechado não o motivo de tanta indecência assim não no no juntar da banda toda de máscara estava tão melhor fala qual é o motivo de juntar tanta porque de repente tem um pouco de macumba aí tem um pouco de voodoo tem voodoo o outro tá lá vestido de voodoo aquele personagem do voodoo aitiano que não me vem o nome agora não esse aqui esse aqui é tranca-rua mesmo tranca-rua mesmo não tem nada de jeito é um tranca-rua é outra e você o mulu como é verdade o mulu com uma palha o mulu ali é uma pombagina você acabou que você de frecha acabou que você de frecha 7 o caveira esse o caveira chapolim psicodélico chapolim colorado chapolim psicodélico e vocês levam esse levam esse esse um pouco da macumba da batida da macumba para o heavy metal não tenta pelo menos quando a gente começou foi assim toda a banda de heavy metal na história toca para caramba aí ele pegou chegou falou assim vamos fazer uma coisa que seja bem ridícula para poder desviar a atenção que a gente toca pouco eu só peço mais atenção na macumba não percebe que a gente não toca nada aí também está palhaçada joga galinha com pessoal da cachaça na hora do show nem vê que a gente toca uma porcaria se jogam galinha galinha cachaça rosa farofa hoje vocês não vão jogar nada é falar para não jogar é melhor melhor você galinha vocês pegam onde vocês compram é televisão de cachorro aquelas da padaria a galinha já pronta isso a saga para comer mesmo que a gente tem escrupulos de matar assim é mas o resto a gente pega na macumba mesmo o resto da rua mesmo despacho vela estátua vocês pegam nas meninas nos despachos na rua e livro para fazer música a gente cata mercador de madeireira que é caro para caramba o livro para fazer para fazer letras de música tem ponto de macumba essas coisas todas a gente passa o rolo e aí vai lá em cima do livro faz a música porque as músicas são todas em cima de ponto de macumba não tem uma que de homossexualismo também é vou tocar vou tocar porque não tem mas deixa eu mostrar aqui olha gambrena gasosa a isso aqui inclusive é um show que a gente tá fazendo vocês já gravaram o disco é isso aqui é um show que a gente tá fazendo essa é essa esmola para pedir dinheiro lá no garagem para terminar de gravar o disco porque depois que a gente entrou no estúdio a gente ficou sabendo que vai ter que sair mil dólares no nosso bolso mil dólares vocês acharem não ser um livro vai um livro valioso vocês podem vender por mil dólares e quem sabe resolver esse assunto deixa eu ver aqui é o cartaz do do show cartaz do show já 12 de junho sábado agora dias namorados quem não tiver mulher vai falar aqui o aqui o aqui o que que é isso aqui é o disco também não é isso aí uma coletânea que estão lançando lá no rio as bandas não nasceu nesse disco não não eles não escolher de uma produtora assim quando os amigos eram isso você não se vai entrar aqui que a gente leva leva o disco lá do pessoal tá bom a esperança de tocar no jogo é né onde meia mas aqui fala de fala das call ou quem é que faz as letras vocês que vocês não fazem baseado nos pontos de uma como essas coisas todas inclusive é como a gente está querendo também olhar o mercado internacional é o mercado internacional você se refere o que a bolívia a colônia ou inglaterra ou inglaterra é inglaterra está alemã japão aí é a seguinte no fanzine tem as letras com tradução para o inglês adoro eu saque é um inglês assombrasileirado sabe a bomba jairá é a bomba de área de clousa é que o seu discurso esteja é o que é o que é o que a música está com a rua e isso o que é o que é o que é o que o seu problema não toca a que eu quero ouvir o tem telefone olha pelo amor de deus está a gente está querendo tem telefone se não tiver telefone pode fazer assim chamar no terreiro também que a gente parece a gente pinta a gente tem que tocar em são paulo pelo amor de deus alguém souber de um jeito pra gente tocar aqui em são paulo negócio seguinte o telefone do disque santo é 357 5073 021 021 é no rio de janeiro é falar com a juiz do mundo é 021 021 357 5073 cemitério são joão batista não é isso em burundu burundu vamos ouvir o gangrena gasosa por favor agora boa noite são paulo do you like sepultura troops of holodon bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL